Atualizando as informações relacionadas ao homicídio ocorrido na semana passada no município de Canelinha, cujas investigações estão sob os cuidados da Polícia Civil da Comarca de Tijucas, na data de ontem nós localizamos os três indivíduos que tiveram o primeiro contato com a investigada, logo após ela cometer o crime na cerâmica. Eles foram ouvidos já em depoimento e no depoimento nos relataram que estavam transitando pela Estrada Geral da Galera quando se depararam com a autora do crime dentro de seu veículo, coberta de sangue. Eles pararam o veículo, acreditando que ela havia se envolvido em algum tipo de acidente e ao se aproximar acabaram vendo que ela tinha um bebê no banco de trás do veículo. segundo em conversa com ela, esses rapazes conversando com ela, ela relatou que havia acabado de ter a criança e pediu para que fossem informados seus familiares. Eles prestaram o primeiro apoio para ela, acreditando que realmente ela havia tido essa criança ali. Ela foi levada até o hospital de Canelinha, onde ficou os cuidados dos profissionais de lá. A polícia civil ainda está com algumas diligências em andamento, inclusive na data de hoje serão realizadas. Estamos aguardando mais alguns laudos periciais e assim que esses laudos e essas diligências forem concluídas, nós repassaremos aos veículos de imprensa local para que tenham conhecimento do andamento e da conclusão das investigações.